Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? A aula agora é língua portuguesa. Vamos lá? Então, hoje o dia da semana é quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. Vamos ao alfabeto. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. E, livro didático de língua portuguesa, vocês vão abrir nas páginas 168 e 169. Essas duas páginas, após a conclusão delas, então, após vocês finalizarem a atividade, vocês podem tirar a foto e postar na plataforma AVA. É uma tarefa, ok? Vamos, então, fazer as páginas. 168, então, aqui tá escrito, ó, tarefa. Então, vamos colocar a data de hoje, 10, ó, do 06 de 2020. Atividade 2. Leia os nomes a seguir e indique se a letra marcada é uma vogal ou uma consoante. Lembra as letras do alfabeto, então? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. E as consoantes? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Vamos lá? Olha aqui, ó. Aqui é o nome dele, ó, desse menino aqui do desenho. Leandro. E essa letra marcada aqui, ó, olha a letrinha aqui, desculpa, não é essa aqui, a letra marcada, ó. L de Leandro, mas a letra marcada no nome Leandro é uma vogal ou uma consoante, a letra E? Ó, ela está marcada. Ela é uma vogal, ó, aqui tem, ó, ela é uma vogal ou uma consoante. A letra E é uma vogal, vamos escrever? Ó, vogal. Muito bem. Olha a letra M, olha aqui o nome, Mariana. Qual é a letra que está aqui, ó, marcada? É a letra R, Mariana, ó, Mariana começa com a letra M, mas a letra que está marcada aqui é a letra R. A letra R é uma vogal ou uma consoante? O que vocês acham? Lembram as vogais? Então, a letra R não é uma vogal, ela é uma consoante. Vamos escrever, ó. Con-so-an-te. O T e o E. Ok? A letra N, aqui, ó, é o desenho de uma menina que o nome dela é Nicole, ó. Mi-co-li. A letra aqui, então, que está marcada é a letra L do nome dela. A letra L é uma vogal ou uma consoante? Muito bem, a letra L é uma consoante, ó. Con-so-an-te. Ok, turminha? Aqui tem um menino, a letra O e o nome dele é Olavo. Qual é a letra que está aqui, ó, destacada no nome do Olavo? A letra O. Então, a letra O está marcada. A letra O é uma vogal ou uma consoante? O que vocês acham? A letra O é uma vogal. Vo-gal. Muito bem. Aqui temos a letra P do Pedro. O menininho aqui, ó, o nome dele é Pedro, do desenho. Então, vamos lá. A letra que está marcada no nome do Pedro é a letra D. A letra D no alfabeto é uma vogal ou uma consoante? A letra D é uma consoante, ó. Con-so-an-te. Ok? Próxima letra. Olha a letra Q. Esse menino aqui do desenho. O nome dele é Kinkas. E Kinkas começa com a letra Q. Mas a letra que está marcada no nome do Kinkas é a letra C. A letra C é uma vogal ou uma consoante? A letra C é uma consoante. Vamos escrever? Con-so-an-te. Ok? Aqui temos a letra R. Esse menino aqui se chama Rafael. Letra R. Só que a letra que está marcada no nome Rafael é a letra A. A letra A é uma vogal ou uma consoante? É uma vogal. Vogal. Podem marcar. Muito bem. Aqui. A letra S. Essa menina se chama Sara. S-A-R-A. A letra que está marcada é a letra S. A letra S no alfabeto é uma vogal ou uma consoante? É uma consoante. Muito bem. E aqui, a última menina, o nome dela começa com a letra T. Ela se chama Thaís. E a letra aqui marcada no nome Thaís é a letra S. A letra S é uma vogal ou uma consoante? Uma consoante, ó. Consoante também. Ok, turminha? Então, aqui nós temos as letras L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Vamos para a próxima página. Página 169. É, a 169. Vamos lá? Também a tarefinha. E assim que vocês tiverem já concluído a atividade, vocês podem postar na plataforma. Três. Leia o trava-língua a seguir bem rápido, se puder. Vou ler devagar primeiro. O doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu para o doce, que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de doce de batata doce. Até eu me enrosquei. Agora, vou tentar bem rápido. O doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu para o doce, que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de doce de batata doce. Vocês vão tentar fazer em casa? Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês. Bem legal. Vamos lá? Temos aqui umas perguntas. 4. A, B, C, D. Referente ao texto, então, ao trava-língua. A, circule no poema a palavra doce. Ó, do, D e o O, C, é o C e o E. Doce. Vamos lá? O doce, aqui já tem uma, ó. O doce pode circular. Perguntou para o doce, outro doce. Qual é o doce? Vamos olhar linha por linha. Mais doce, mais doce, que o doce de batata. Doce, o doce. Respondeu para o doce. Que o doce, mais doce, que o doce de batata doce. É o doce, de doce, de batata doce. Então, em todas as linhas, nós temos duas palavras doce para circular, ó. Só nessa última linha, que são três palavras doce. O D e o O, do. O C e o E, C. Doce. Ok? Letra B. Quantas vezes ela apareceu? Quantas vezes a palavra doce apareceu? Eu apertei aqui, mas vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze vezes. Muito bem. Número quinze, o um e o cinco. C. Essa palavra possui quantas consoantes? Que palavra? A palavra doce. Então, ela possui quantas consoantes? Vamos lá? A letra D é uma consoante. A letra O, uma vogal. A letra C, uma consoante. A letra E é uma vogal. Então, quantas consoantes essa palavra possui? Duas. A letra D e a letra C. Vamos por o número dois? Muito bem. Letra D. Essa palavra tem quantas vogais? A palavra doce. Então, vamos lá, ó. A letra O é uma vogal. A letra E é uma vogal também. Então, essa palavra tem quantas vogais? Duas vogais. Ok, turminha? Vou passar agora pra você o vídeo, então, do trava-língua, o doce. Vamos lá? Então, vamos lá. Está na hora do nosso Trava Língua! Você gosta, né? Eu também gosto muito, 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 muito. Agora, de hoje você acha que é fácil ou difícil? Mais ou menos? Você vai ficar fera? A sua linha é fera. E você também, né? Então vamos brincar. O Trava Língua é assim. Doce perguntou para o Doce. Qual o doce mais doce? O Doce respondeu para o Doce. Que o doce mais doce era o doce de batata doce. É difícil? Não é. É só para o Doce. Olha só. O Doce perguntou para o Doce. Qual o doce mais doce? O Doce respondeu para o Doce. Que o doce mais doce era o doce de batata doce. Doce. Deu conta? Não? Então tá bom. Vou falar mais devagar, tá bom? Então vai. O Doce perguntou para o Doce. Qual o doce mais doce? O Doce respondeu para o Doce. Que o doce mais doce era o doce de batata doce. Doce. Isso é difícil? Agora eu sou o Viz. Quero ver. Eu te ajudo. Eu falo a primeira parte e você a segunda. Pode ser? Então vamos lá. O Doce perguntou para o Doce. Sua vez. Qual era o doce mais amargo? Doce é amargo, Soninha? Não é amargo. É doce. Qual era o doce mais doce? Vai, de novo. Eu começo de novo, tá bom? Então vamos ver. O Doce perguntou para o Doce. Você? O Doce perguntou para o Doce. Qual era o doce mais doce? E o Doce respondeu para o Doce. Que o doce mais doce era o doce de batata doce. Isso mesmo. E agora é o seu Viz. Vamos nós três juntos. Vamos lá. O Doce perguntou para o Doce. Qual era o doce mais doce? Você? O Doce respondeu para o Doce. Que o doce mais doce era o doce de batata doce. E isso. Até o próximo Trava Língua. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Vamos aí treinando o Trava Língua, então, do Doce? Crianças, então não esqueçam de postar essa atividade finalizada lá na plataforma AVA até o dia 17. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.